Fala galera, e aí? Beleza com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Sky e hoje a gente vai fazer aqui mais um unboxing pra vocês, beleza galera? Olha só pessoal, hoje eu vou trazer um review, um unboxing mais review deste carinha aqui, deste transmissor, deste rádio controle aqui, tá bom galera? Eu comprei na China este rádio aqui, e eu vou abrir ele, eu ainda não abri esta caixa, eu tirei só a embalagem exterior dela, né? E ainda não abri, não vi o que tem aqui dentro, tá? Então a gente vai abrir junto, eu vou falar um pouquinho sobre este transmissor, ver se ele realmente atende aí as necessidades, né? Tem a qualidade mínima aí pra se utilizar num automodelo, tá? Então se você está buscando um transmissor, um rádio controle 2.4 GHz, eu comprei este cara aqui e eu vou mostrar pra vocês agora, tá galera? Seguinte, olha só, ele é um Turbo Racing 3 canais 2.4 GHz de frequência, tá bom? Ele acompanha um transmissor, um receiver aqui, tá? O modelo dele é o 91-803G VT, Transmitter Kit, beleza galera? Três canais, tá? Vamos dar uma olhada aqui rápida na caixa, ó Aqui tem todas as funções do transmissor Ele vai quatro pilhas do tipo AA, que já estão aqui, ok? Então são as pilhas do tipo palito, beleza pessoal? É, que mais? Olha só, aqui do lado ele mostra, ó Handle is removable Então quer dizer o que? Pela figura aqui, né? Parece que o gatilho aqui, né? Onde você segura o transmissor, ele é removível, né? Então você tira, consegue tirar ele Vamos dar uma olhada, né? Como é que é isso daí? E o receiver? Bom, vamos abrir aqui galera a caixa Olha aí O que temos aqui dentro Vamos puxar ele Beleza E aqui tem o manual Só isso Vamos deixar a caixa aqui de lado Bom galera, aqui a gente vai ver que tem o manualzinho, né? Com todas as especificações, né? E funcionalidades dele, ó Tá vendo? Ele tem bastante botão ali A gente já vai dar uma olhada nisso daí, tá? Vamos deixar aqui de lado Então vamos ver o que tem aqui Vamos desembalar ele, ó Opa Cai não Vamos tirar aqui esse isopor, né? Tem um isopor aqui protegendo Vamos ver o que mais tem aqui Acho que é só Não temos mais nada aqui Vamos deixar de lado Então galera, olha aí o que a gente tem aqui, ó Ele vem desmontado, ó Como vocês estão vendo, né? É o gatilho E aqui a rodinha Pra girar, né galera? E aqui é onde a gente segura, tá? Vamos ver aqui como é que funciona, ó Aqui acho que eu tenho que encaixar ele aqui Acho que é desse lado É, né? Desse lado Vamos encaixar ele Opa Beleza Encaixou Tá firme, galera Olha só De cara A gente já percebe que ele tem uma pegada bem legal, tá? A rodinha aqui da direção também é bem bonita, ó Tem um cromado aqui no meio Aqui é espuma, tá pessoal? Que na minha opinião é muito bom Eu gosto desse material aqui, né? Ele fica bem fofinho, não escorrega Fica bem gostoso mesmo E aqui, ó galera O gatilho, ele é bem suave, tá? Logo de cara aqui eu percebo que o gatilho é bem suave, ó Ele volta pra posição central facilmente, né? A gente solta, ele já volta Olha, ó Tem uma precisão muito boa Tanto pra cima quanto pra baixo, ó Soltou, ele já volta pro centro, né? E olha aqui em cima Aqui em cima tem uns botões, ó Tem três canais desse rádio, né? Então tá aqui o botão do terceiro canal O reverse, né? Se você quiser alterar a inversão, né? Das coisas aqui Se você quiser que Quando você vira pra direita Ele vira pra esquerda Então você clica no reverse aqui Ele vai fazer essa alteração, né? Eu não gosto dessa funcionalidade, né? Mas tem aí Bom, aqui tem a regulagem trim Tá, galera? Que é um ajuste fino aqui, tá? Da direção Então a gente tem tanto Então a gente tem tanto O ajuste de throttle, né? Que é a aceleração Então você tem um ajuste fino de aceleração Que é o TH Que é o throttle Beleza, galera? Então você põe pra cima e pra baixo aqui Mais e menos Pra você fazer a regulagem fina Da aceleração, né? Do seu carrinho Beleza? E aqui do lado O ST Que é de steering, né? Que é da direção Ou seja Você regula Se o seu carrinho estiver puxando Pra um lado Pra um outro Você regula Aqui nestes botões, né? Faz a regulagem do servo motor Beleza, galera? Aqui o botãozinho de on e off Ó Bem tranquilo E é isso Atrás aqui ele não tem nada, galera Ó Embaixo também não O material Dele Olhando aqui Já vejo que ele tem Uma pegada boa Ele tem um Acabamento legal Um plástico Razoavelmente bom, né? Ele não tem nenhuma borracha aqui Que seria interessante Pra dar um grip melhor aqui Mas De qualquer forma Tá bom Pelo preço Dele, pessoal Eu acho que Ele entrega bastante coisa, né? Tem um Um acabamento legal aqui Uma coisa que eu achei Bem legal, galera É o tamanho dele, tá? Eu gostei bastante Do tamanho dele Achei bem Slim, assim, né? Vamos dizer Ele é um tamanho Bem enxuto A maioria dos Rádios transmissores Que a gente vê São gigantões, né, galera? Às vezes Uma coisa bem bruta mesmo E olha só Coloquei aqui um De comparação Que eu tenho Do WL Toys E olha só A diferença de tamanho, galera Olha a base, né? O tamanho da base Esse aqui vai Quatro pilhas, né? Quatro pilhas Do tipo AA São as pilhas médias, né? Então Acaba ficando Muito grande Essa base aqui, né? E olha só a diferença Aqui, né? A gente não tem base Praticamente aqui É bem pequeno, né? A pilha, galera Aparentemente vai aqui, ó Se a gente abrir ele Soltar ele aqui Aqui deve ficar a pilha, ó Olha só Tá vendo? Dando foco aqui Não sei se vai dar pra vocês verem, ó Aqui vão quatro pilhas Desse tipo aqui, galera A gente já vai colocar eles aqui Pra adiantar Vamos lá Vamos colocar as pilhas Beleza, ó Quatro pilhas Certinho, hein, galera Vamos fechar aqui Já vamos encaixar ele, ó Show de bola, galera Encaixou Já tava Ligado ali Então, ó Olha só, pessoal Vou colocar aqui do lado Se você colocar as pilhas, ó Ele fica de pé certinho Ele não cai, né? Agora, sem as pilhas Ele tomba Então, com a pilha Ele fica certinho Então, olha a diferença De tamanho, galera Muita diferença, né? Isso que Que me chamou a atenção Nesse controle, né? O fato dele De ele ser bem menor Do que o De costume, tá? É E foi isso que me interessou Na compra dele O preço dele também Tava muito interessante Eu vou deixar aí O link na descrição Pra quem tiver interessado Tá bom, galera? Então, galera Aproveitando aí Se você tá curtindo esse conteúdo Se você tem interesse Em comprar um controle desse Pro seu projeto Pro seu automodelo Ajuda a gente aí também Se inscreve aí no canal Deixa um like aí No vídeo, beleza? Isso é muito importante Pra gente manter Aqui o canal Na ativa Beleza, galera? Então, vamos ligar ele aqui Pra dar uma olhada, ó Ele mete um bip, né? Logo de sinal E tem essa luz Azul aqui, galera Eu comprei esse controle Pra fazer um projeto Neste carinha aqui, ó Neste automodelo aqui Neste carrinho de controle Tá? Ele é um carrinho Bem antigo Da Nico Tá, pessoal? E eu vou fazer um projeto Nele Ele tem eletrônica Bem antiga É um carrinho Que tem mais ou menos 30 anos de idade Tá, pessoal? Então, a eletrônica dele É bem antiga O controle dele Não tava funcionando bem Então, eu resolvi Comprar as peças Pra atualizar esse carinha aqui Converter ele Pra automodelo, galera Vou colocar esse rádio Eu já coloquei também Já comprei também Este servomotor Tá legal? E o ESC também Beleza, pessoal? Futuramente eu vou fazer vídeo Dessa transformação aqui Em automodelo Aí no canal Beleza, galera? Clica no sininho de notificações Pra você receber as notificações De vídeos novos Beleza, galera? Porque vai ter projeto aqui Com esse carrinho Ó, vou colocar o servo novo Controle novo O ESC novo Beleza, pessoal? Ó, então Olha só Esse aqui é o receiver Olha só que bacana ele Ele tem uma anteninha Aqui Agora que eu tô olhando Aqui tá escrito Quatro canais, né? Mas ele só tem três canais, né? Olhando no Na caixa, né? Então Não sei Por que que tá escrito Quatro canais aí, né? Quatro CH Mas uma coisa que é Bastante interessante É que ele é waterproof, hein, galera? Ó, tá escrito ali Ele é a prova d'água Isso é muito legal Pra você que brinca aí Com um off-road, né? Que pega aí a terra Pega lama Pega água Isso aqui é bem legal, pessoal Então Galera Tá aí É isso que eu queria mostrar Hoje pra vocês, tá? Hoje eu não vou conseguir Testar ele Esse controle funcionando Porque eu ainda não tenho Todas as peças Pra montar Neste carinha aqui No fundo, tá? Então assim que chegar As outras peças Eu vou Fazer aqui Um upgrade Deste carrinha aqui Da Nico Para outro modelo, galera Então se você Quer ver isso aqui Acompanha a gente aí No canal, beleza? Se você tem interesse Em comprar um troll Desse tipo aqui Vou deixar o link aí Na descrição Beleza, galera? Valeu Um abraço E até a próxima